Eu sei que você quer aquela Smart TV com loja de apps, com tela e áudio tops e com uma boa gama de entradas e conexões, mas obviamente não quer pagar muito por isso. Calma, nós do Review Custo-Benefício trouxemos uma lista com as 5 melhores Smart TV custo-benefício para comprar em 2021. E vai ter para todos os gostos, viu? Para quem quer uma Smart TV pequena, uma Smart TV grande, e para quem quer focar em tela, áudio, para quem quer mais conexões, fluidez no uso e apps mais completos. E lembrando que se você se interessar por alguns dos modelos da lista, os links seguros estão aqui na descrição. Primeiramente, é muito importante saber como escolher uma Smart TV para o seu uso. Se você não sabe muito bem do que se trata uma Smart TV, é um televisor que além de poder se conectar no Wi-Fi, também roda um sistema operacional próprio. Na prática, você pode instalar e utilizar aplicativos como Netflix e YouTube na própria televisão, sem necessidade de conectar um celular, computador ou console de videogame. Sabendo que você realmente quer um produto desse tipo, algumas características devem ser analisadas na hora de escolher um modelo ideal, sempre visando encontrar o produto que se adeque às suas necessidades e gostos específicos. Primeiro, tamanho da tela. Será que você precisa de uma TV muito grande? Bom, a tela é medida em polegadas. A grande maioria das pessoas preferem as telas maiores. Mas as marcas sugerem uma distância mínima entre o sofá e a televisão para cada tamanho e resolução. Aqui mesmo nesse vídeo, você pode ver uma tabela simples, onde o seu campo de visão não será afetado, mesmo que compre uma TV que julgue ser pequena. Essa distância garante que a visualização da imagem será mais adequada. Se você usar uma Smart TV muito grande para uma distância pequena, provavelmente os pixels ficarão mais evidentes e a sensação será de uma qualidade pior de imagem. Outros pontos importantes a se considerar é a qualidade de imagens e conexões e sistemas operacionais. A resolução indica a quantidade de linhas e colunas de pixels que compõem as imagens exibidas na tela. No geral, quanto maior essa quantidade, maior será a qualidade de exibição. Hoje em dia é comum classificar as resoluções como as mais famosas, HD, Full HD e 4K. E também antes de escolher a melhor Smart TV para você, tenha em mente a quantidade de dispositivos que você pretende conectar ao aparelho ao mesmo tempo. Assim, você poderá definir o número mínimo de portas USB e HDMI que precisa. As Smart TVs rodam um sistema operacional próprio, geralmente diferentes em cada uma das marcas. De forma geral, nós do Review Custo-Benefício preferimos o sistema dos televisores da LG, por ser mais intuitivo e fácil de aprender na nossa visão. Mas por se tratar um pouco de gosto pessoal, talvez seja interessante que você assista ao vídeo todo para escolher um sistema que se encaixe mais na sua preferência e custo-benefício. Agora que você já sabe os pontos principais a se considerar na hora de escolher uma Smart TV, bora para a lista! A primeira opção custo-benefício é para quem busca o pacote completo sem pagar muito. Eu estou falando dela, a Smart TV Samsung TU8000. Esse modelo é vendido em vários tamanhos, partindo de 50 a 82 polegadas. O custo-benefício, sem dúvidas, está ali nos modelos de entrada, principalmente a Smart de 55 polegadas. Um dos grandes benefícios da Smart TV Samsung TU8000 começa pelo seu design, com bordas infinitas, finas, que fazem a TV quase se misturar com o ambiente. Com resolução 4K, a qualidade de imagem é mais um destaque, além da frequência de 60 Hz e tecnologia Crystal UHD. E a qualidade de imagem é favorecida pelo HDR10+, que oferece cores mais apuradas e vivas com tela LED. Ao todo, ela oferece três entradas HDMI, duas entradas USB, Wi-Fi, Bluetooth, além de assistentes pessoais, inclusive a inteligência artificial com comando de voz Alexa. A Smart TV Samsung TU8000 também é indicada para quem gosta de videogames de última geração, já que ela oferece o modo game com o melhor tempo de resposta possível e também conta com o sistema operacional Tizen, espelhamento de tela para o smartphone, áudio Dolby Digital Plus com alto-falantes 2.0, multi-room link e modo ambiente. Atualmente, seu preço gira em torno dos R$ 2.900 a R$ 3.100 nas melhores lojas e vale a pena ficar de olho. A segunda opção da nossa lista é para quem busca uma TV barata, mas com boa loja de aplicativos e sistema operacional, junto com áudio e telas custo-benefício. Eu tô falando dela, a Smart TV TCL S6500. A Smart TV TCL é outro modelo muito indicado por quem procura uma TV Full HD, com tecnologia e inovação e um preço bastante convidativo. Disponível nos tamanhos 32, 40 e 43 polegadas, ela está entre as melhores do mercado com relação custo-benefício e também é uma das dez mais vendidas em sua categoria. Ela conta com inteligência artificial e sistema operacional Android e com processador quad-core, que traz mais qualidade de imagem e som. O áudio conta com alto-falantes com redutor digital de ruído, tecla SAP e com sintonizador digital integrado. Além disso, ela também oferece reconhecimento de voz, Chromecast, Google Assistente e controle de voz pelo próprio controle remoto. A TCL caprichou no pacote da S6500 e trouxe Wi-Fi, Bluetooth, duas entradas HDMI, USB e HDR junto com padrão superior de contraste e brilho e maior detalhe de imagens por um valor que gira em torno de R$ 1.900 nas melhores lojas em sua versão 43 polegadas. E ó, com certeza vale a pena ficar de olho nessa Smart TV pra quem sabe chamá-la de sua. E chegamos na terceira opção da nossa lista. Essa também é pra quem procura uma boa TV de 43 polegadas custo-benefício. Eu tô falando dela, da LG 43L6300. Pra quem busca um modelo de 43 polegadas, mas não exige resolução 4K, essa é a nossa indicação. Atualmente ela é um dos modelos de melhor relação custo-benefício disponíveis no mercado. A resolução é Full HD e a qualidade da imagem é bem satisfatória. A TV tem ainda Wi-Fi, Bluetooth, HDR, sistema operacional WebOS 4.5 e compatibilidade com o controle Smart Magic da LG, que infelizmente é vendido separadamente. Ela conta com a tecnologia Think AI, que é uma espécie de assistente de voz otimizada e mais inteligente que a maioria dos concorrentes. Ela tem um processador quad-core, ou seja, conta com 4 processadores rápidos e precisos que eliminam o ruído e criam cores e contrastes mais dinâmicos. As imagens de baixa resolução são ampliadas e reproduzidas com mais nitidez e vivacidade. E ó, além disso, o Dolby Audio cria uma melhor experiência com áudio com um som mais claro e imersivo. As entradas disponíveis são 3 HDMI, 2 USBs, uma Ethernet, uma antena e uma saída digital óptica. Seu preço gira em torno dos R$ 2.100 nas melhores lojas e é claro que vale a pena dar a que ele confere. Bora pra quarta opção? Essa é pra quem procura uma boa TV de 32 polegadas custo-benefício. Essa eu tenho que pegar fôlego. É a LG 32 LM625B PSB. Eu sei, o nome do modelo não é muito convidativo, mas a tecnologia, sistema operacional e qualidade comparada a seu preço podem te surpreender. Essa Smart TV foi a nossa selecionada entre as Smarts de 32 polegadas, devido ao seu conjunto de especificações que é muito satisfatório. Ela tem resolução HD, Wi-Fi integrado, Bluetooth, HDR e sistema WebOS 4.5 da LG. E ó, esse é um dos sistemas preferidos do usuário por ser fácil de usar, rápido e compatível com vários aplicativos populares. A TV também é compatível com o controle Smart Magic da LG, viu? Porém, vale lembrar que aqui nesse modelo ele também é vendido separadamente. Atualmente, o preço dessa Smart TV está na faixa dos R$ 1.300 nas melhores lojas. Se você procura uma TV pequena, mas sem abrir mãos de bons recursos, principalmente de apps e navegabilidade, essa é uma boa Smart pra ficar de olho. Chegando na quinta opção da nossa lista, trouxemos a AOC S5195. A AOC tem melhorado muito a qualidade dos produtos oferecidos aos brasileiros. A 43S5195 é um bom exemplo disso. Trata-se de uma Smart TV de qualidade e interessantíssima para a sua categoria de preço. A imagem tem boa qualidade e são 43 polegadas com resolução Full HD. Além disso, o modelo conta com Wi-Fi integrado e o seu principal atrativo é o sistema exclusivo Roku TV, que é fluido, intuitivo e conta com uma boa gama de apps. Os maiores pontos negativos, segundo a nossa análise, são a falta de conectividade Bluetooth e a qualidade de áudio, que fica um pouco abaixo dos concorrentes no geral. Mas mesmo assim, entrega qualidade o suficiente para bater de frente com as principais marcas do mercado. Atualmente, seu preço está na faixa dos R$ 1.800 nas melhores lojas. E esse modelo também é vendido na versão de 32 polegadas, viu? Caso você esteja procurando por uma TV menor. E seu valor gira em torno dos R$ 1.300. Finalizamos a nossa lista de Smart TVs e é claro que ainda existem bons modelos que poderiam entrar nessa lista. Mas a intenção aqui foi focar em boas marcas, custo-benefício, tela, áudio e performance dos sistemas operacionais, que em linha geral são os itens mais procurados em Smart TV custo-benefício. Agora conta aí nos comentários. Qual foi a Smart TV que você mais gostou dessa lista? Acha que vale a pena o seu custo-benefício? Manda o seu feedback aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, vai, deixa o seu gostei e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você irá economizar e receber as melhores análises e resenhas de produtos. Te vejo no próximo review. E aí E aí E aí E aí E aí